E nem cabeça do brilho E o brilho é esse negro E dizem é o amor E dizem é o brilho negro É o brilho da paz É o brilho do amor E a galera 3, 2, 1 Tira, 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 tira Tira com toda cinza Tira, 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 tira Tira com toda cinza E dá liberdade Liberdade de ver Tira, 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 tira Com toda cinza Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira com toda cinza E dá liberdade Liberdade de ver Tu me lê, aê 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 Tira, 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 tira Amém. 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 Amém.